Bem-vindo, gêmeos, obrigado por ouvir sua leitura de 4 de novembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você pode acordar sentindo como se tivesse atingido uma parede energética, queridos gêmeos, enquanto a lua de peixe se encaixa com Marte, que atualmente está retrógrado em seu signo. Fique atento às microagressões entre seus colegas e tente não exagerar com a cafeína se precisar daquele estímulo extra. Felizmente, uma mão amiga de Plutão o ajudará a se livrar de quaisquer vibrações pesadas que o atormentam, dando-lhe a chance de recuperar seu senso de vitalidade e poder. Você notará uma mudança quando a lua entrar em ares, deixando você com vontade de socializar enquanto o fim de semana se aproxima. Hoje é tempo de decisão. Você tem se preocupado com alguns problemas na última semana. No entanto, hoje você precisa tomar uma decisão que pode parecer difícil no início. Seu coração irá guiá-lo na direção certa. Pense no que você quer fazer ao invés do que você tem que fazer e siga seu coração. Isso será benéfico para você a longo prazo. Sua intuição está no auge. Ele o ajudará a resolver alguns assuntos que o intrigam há muito tempo. Siga seu instinto. Ele se mostrará muito confiável e o guiará na direção certa. Ao mesmo tempo, você estará propenso ao excesso e às mudanças de humor. Sua imaginação estará solta e você terá tendência de se entregar a fantasias inatingíveis. Tente controlar seu sentimentalismo para não se machucar. Se você se sentir tentado a agir em segredo, de forma evasiva ou enganosa, lembre-se de que, mais cedo ou mais tarde, tudo será revelado, então tente se comportar com a maior prudência possível. Sua vida pessoal pode estar um pouco tensa hoje, queridos gêmeos, especialmente à medida que o dia avança. As irritações tendem a resultar da falta de controle sobre rotinas ou trabalho. Você pode se sentir fora de sintonia em alguns pontos, mas seu desejo de crescer e melhorar tende a vencer. No entanto, fique atento a uma vantagem competitiva em suas comunicações. Você pode se sentir impaciente com pessoas que parecem estar levando muito tempo ou que estão no seu caminho. Abrandar é preferível acelerar, mas se lhe dá mais tempo para alimentar frustrações ou raiva, não ajuda muito. Faça o seu melhor para se concentrar ou direcionar o excesso de energia mental para algo produtivo ou positivo. Procure padrões que não estão mais servindo aos seus interesses. Há um investimento emocional mais forte em sua reputação ou carreira hoje, e você tem uma presença mais poderosa. Sua mente está cheia de pensamentos negativos e desagradáveis sobre sua carreira e finanças. Apesar de seu pessimismo, você ainda não está pronto para desistir. Você continuará perseguindo seus objetivos com tenacidade e resiliência, e pode até recorrer a meios tortuosos para alcançá-los. Tenha cuidado, porém, mentiras e táticas dissimuladas e dissimuladas podem minar a estabilidade de sua vida profissional e financeira. Você precisa se comportar de maneira prudente e racional para evitar fazer coisas das quais se arrependerá mais tarde. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Saia dos holofotes, gêmeos. Agora que a Lua está deixando peixes, você pode não sentir que está no centro das atenções por questões profissionais. Felizmente, a Lua está entrando em ares hoje, permitindo que você adote mais oportunidades sociais nos próximos dias. Confiante Luna está pronta para dizer sim a todas as oportunidades de networking sob o Sol Escorpião. Talvez seja hora de se aventurar com entusiasmo, pois você pode se familiarizar com indivíduos assertivos e pioneiros em sua linha de trabalho. O problema é não se queimar durante esta lunação social. Sua intuição é especialmente poderosa hoje, gêmeos, o que torna um momento maravilhoso para se concentrar em suas finanças e em como você pode manifestar suas necessidades atuais. Na verdade, a manifestação é especialmente poderosa neste momento e quanto mais você se concentrar nisso, mais seus desejos irão transpirar. Pode haver alguma confusão hoje, portanto, tome cuidado para não fazer nenhum acordo sem fazer pesquisa. Fique de olho também nos golpistas. Você pode encontrar um ou dois surgindo. Confie em seus instintos e não caia em algo que parece inteiramente válido do lado de fora. Certifique-se de fazer sua pesquisa. Números da sorte. Seus números da sorte para 4 de novembro são 4, 13, 19, 26, 35, 44. Amor diário. No início deste ano, você tinha estrelas lindas quando se tratava de sua carreira, gêmeos. Isso vai aparecer mais uma vez, potencialmente tirando você de se concentrar em sua vida pessoal ou romântica. Isso ocorre porque o poderoso Júpiter, o planeta da expansão e das bênçãos, está cantando nos céus de sua décima casa solar de conquistas até o final do ano. Embora você certamente tenha a chance de revisar sua carreira, isso está realmente dando a você a chance de redefinir sua vida pessoal. Se solteiro e pronto para se misturar, considere namorar a APA no mundo. A natureza parece estar tocando uma música sozinha. Tudo parece acontecer do jeito que você quer. Quem disse que eles controlam a brisa? Você pode sentir a brisa onde quer que vá como quiser. Você está apaixonado e não há dúvida sobre isso. Tudo o que você vê lembra seu parceiro e faz você sentir mais falta dele. Você é muito apegado ao seu parceiro. Você é uma pessoa muito romântica que vê amor em tudo o que faz. Pequenas atividades que vocês fazem juntos são muito mais memoráveis do que as atividades sensacionalistas sobre as quais as pessoas falam. Você deseja fazer todas as coisas simples e felizes que adicionam um significado mais profundo. Em vez de presentear, você deseja abraçá-lo e dizer o quanto você o ama e que deseja passar a vida inteira com ele. Hoje é um dia de união sobre todas as coisas que você ama. Você deseja passar um dia simples com seu parceiro entregando-se a pequenos atos de amor e atividades conjuntas. Apenas preparar uma caneca de café vai parecer emocionante hoje. No trabalho Hoje você se encontra com um poder de super-herói. Suas atribuições e projetos pendentes mostrarão sinais de conclusão. Você pode ter um encontro com seus entes próximos. Motive sua equipe e mantenha-os encorajados. Um companheiro de equipe pode tentar evitar responsabilidades. Tente ser discreto. Você pode receber juros sobre algum dinheiro investido há muito tempo que o manterá surpreso. Sua carreira parece ser sua vocação. Sua carreira se parece com o que você quer. E o mais importante, você está disposto a fazer todo o trabalho necessário para chegar onde deseja estar. A lua está em peixes e na sua décima casa de carreira é vocação, então essas são todas perguntas úteis para se refletir. A palavra vocação vem da palavra latina, vocare, que significa chamar, significando aquele chamado para o qual sua alma se sente puxada. Desenvolva coragem, disciplina e dedicação para seguir em direção ao seu chamado e tome todas as medidas práticas para que isso aconteça. A lua também está em quadratura com Marte em sua casa 1. Isso está lembrando a você que, para construir o que deseja em sua carreira, você precisa ter autoconfiança, centralidade em seu ser e capacidade de automotivação. Saúde. Você tem uma personalidade agradável e você tem que apenas manter sua robustez. Fazer exercício regularmente é o que tudo é necessário. Sua mente está muito alerta e ativa também. No entanto, tenha cuidado nas atividades do dia a dia. Você pode enfrentar acidentes inesperados, mas eles serão de natureza menor. Emoções aumentadas são prováveis hoje, gêmeos, o que pode fazer você se sentir mais sensível perto dos outros. Tente não levar as coisas para o lado pessoal, o que pode causar conflitos ou ferir sentimentos. Comece o dia com afirmações positivas para ampliar sua confiança e ajudá-lo a se sentir mais seguro hoje. Citrino é uma pedra positiva que infunde seu espírito com energia calorosa e amorosa. Leve um pedaço de citrino com você hoje para ajudá-lo a se sentir ainda mais confiante e empático. Para um lanche gostoso e recheado, corte uma pereciva com queijo cottage, zemine. Este deleite doce e cremoso contém antioxidantes, vitaminas, proteínas e cálcio. Família e amigos As influências planetárias enviam ondas repentinas de energia para a sua vida amorosa. Seu parceiro pode se comportar de forma muito mais agressiva do que o normal e você provavelmente não saberá como lidar com isso. Se você é solteiro, pode decidir sair com uma pessoa que normalmente teria evitado. É o dia perfeito para experimentar seu relacionamento, mesmo que você nunca tenha planejado fazê-lo. Há diversão hoje, gêmeos, mas provavelmente não será a diversão amorosa do mundo. Por outro lado, os planetas estão se unindo para oferecer a você um dia de 5 estrelas para arrasar no escritório, então não perca esta chance épica de se exibir. A lua está passando o dia em peixes e sua ambiciosa décima casa de carreira e objetivos profissionais, começando as coisas com uma nota diligente. Este trânsito sempre orienta seu foco para o seu sucesso e não para a sua vida amorosa, mas hoje a lua está enviando uma carta de amor pelo universo para a romântica Vênus, atualmente passando por Escorpião e sua sexta casa de bem-estar e rotina. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Track Show nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.